Quem tiver sua vista boa, a meia-noite sai afora e venha ver Quem tiver sua vista boa, a meia-noite sai afora e venha ver É o rei Sebastião, arrastando suas correntes Fazendo a terra tremer É o rei Sebastião, arrastando suas correntes Fazendo a terra tremer Quem tiver sua vista boa, a meia-noite sai afora e venha ver Quem tiver sua vista boa, a meia-noite sai afora e venha ver É o rei Sebastião, arrastando suas correntes Fazendo a terra tremer É o rei Sebastião, arrastando suas correntes Fazendo a terra tremer É o rei Sebastião, arrastando suas correntes